Preparada? Ok Olá Prazer em conhecê-lo É É Ontem estava a acompanhar em direto Mas só quando vi essa marca que eu dei contato era aqui Estava a apresentar o programa Este é um making love Tá tudo bem É 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 Obrigado.